Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. No domingo 19 de novembro, um crime contra o meio ambiente foi registrado no Capão da Moça, em Tapes. Conforme informações, três homens foram flagrados pescando em um canal de irrigação que dá acesso à Laguna dos Patos, em períodos de defesa em que as atividades de caça, coleta e pesca esportiva e comercial ficam proibidas ou controladas. Durante o patrulhamento realizado pela Brigada Militar, os homens estavam realizando um arrastão com redes de pescas. Com os indivíduos que não foram identificados, foram encontrados diversas espécies de peixe. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Camacuã para a realização dos procedimentos legais, onde responderão criminalmente pelos crimes contra o meio ambiente. A pena prevista para quem desrespeitar o período de defesa vai de um a três anos de detenção e multa. Legenda Adriana Zanotto